A Escola Municipal Vida e Esperança de Confresa foi palco da Conferência Municipal de Educação nesta segunda e terça-feira. Na ocasião estava sendo discutido o plano de educação para o município. Participaram profissionais das 13 escolas municipais, além de funcionários de outras instituições educacionais, como a Unemate. De acordo com a Secretária de Educação, Agenura Moraes, o último prazo para entregar o plano de educação junto ao Governo Federal se encerra no dia 10 de julho. Ela pontua os avanços durante a realização da conferência. A secretária fala ainda quando deve ser entregue o plano na Câmara de Vereadores de Confresa. Nós temos um prazo, que o Governo Federal está determinando um prazo, para que todos os municípios tenham o plano. Então nós já estávamos na fase de avaliação, mas o nosso ainda não está concluído. Então ele é importante por quê? Porque ele vai direcionar que caminho que a educação toma nos 10 anos. Então a cada 10 anos você tem que ter um planejamento, pensando o número de alunos, pensando o crescimento do município. Então o plano é exatamente para direcionar a gente com as políticas públicas de educação. Então é a parte mais importante da educação, seria esse plano municipal. Até 10 de julho ele tem que estar já votado na Câmara, tudo ok. Então ele é muito importante para o município nosso. Nós temos aqui um grupo pequeno, que são os delegados, mas ele já teve uma assembleia razoável com a participação de todo mundo. Então esses documentos já foram enviados para as escolas, já foi feita revisão, todo mundo deu a sua opinião. Então assim, tem a participação da comunidade escolar e da sociedade. Então o segmento da educação, geralmente todos participam, os conselhos participam. Então no geral a sociedade é que tem que participar do plano. Dizer que é a educação que a gente quer e que resultados que a gente pode ter de qualidade de ensino, exatamente perpassa por esse plano municipal. O professor e doutor em educação, Dimas Santana, da Universidade do Estado de Mato Grosso, do campus de Cárceres, que atua junto à elaboração do plano, fala sobre a importância da construção e discussão dessa ferramenta, indispensável para direcionar o trabalho na educação. Porque ela é o início do planejamento de uma secretaria, de uma prefeitura municipal, para os próximos 10 anos. É uma preparação, é um indicativo do caminho que a educação deve seguir, do caminho que o processo de escolarização deve prosseguir, para ganhar qualidade na sua continuidade, no desempenho das funções, a escola possa ganhar qualidade. É um pouco planejar, já não existe mais ação por ativismo, por ações desconexas, por atividades desconexas. Agora as atividades são integradas, são interligadas, para evitar, primeiramente, que haja repetição. A escola pública estadual faz uma coisa, o município também faz a mesma coisa. Então evita isto, argumenta conjuntamente, e todos trabalham rumo a um objetivo, que é o objetivo do sistema municipal de educação, de ordenar o seu processo de escolarização, e que este processo de escolarização tenha ao menos três princípios como fundamentais, o acesso, a permanência e o sucesso escolar, ganhando com isso qualidade no processo de aprendizagem. Dimas Santana fala ainda da interação dos profissionais da educação durante a conferência. Nós, profissionais da educação, queremos ter igualdade de oportunidade, igualdade de condições de trabalho. Se nós temos a mesma formação, a mesma graduação, com o mesmo tempo de trabalho, de um profissional da psicologia, ou do direito, ou da medicina, ou da engenharia, por que é que nós ganhamos menos? Isso é justo? Esta é uma dimensão muito importante que o poder público precisa compreender este aspecto. Para se ter um advogado, precisa passar pela mão de um professor. Para se ter um médico, precisa passar pela mão do professor. Para se ter um dentista, para se ter um engenheiro, para se ter qualquer profissional de qualquer área do ensino, precisa passar pelo processo de alfabetização. O encerramento da conferência municipal se dá nesta tarde, e amanhã, quarta-feira, já começa a Semana Pedagógica. E amanhã, quarta-feira, já começa a Semana Pedagógica.